Tirem as crianças da sala, porque a reunião é de pais e mestres, mestres em escapar das confusões, funcionários da escola mundial vão enfrentar os pais de alunos, Todos cantam, mas ninguém aqui é ácido da música até agora. Será que o elenco do Cabo Céu vai alcançar a nota máxima? Não teve graça nenhuma! Cante se puder, nesta quarta, 10h30 da noite, no SBT.